Não quero mais ser seu pai aqui. Por favor de Deus, não me coloque entre você e meu pai. Eu tô no limite, você não entende? Eu sou quem tem que comprar remédio, trocar fralda. Ai, o nojo é que eu sinto trocar fralda, Cibê. A gente contrata uma cuidadora, então? Cidadora não tem nada. Eu não vou abrir mão desse dinheiro pra contratar uma cuidadora. Marta, eu só tô te pedindo um pouco mais de paciência, por favor. Paciência nada, paciência nada. Eu passei com vocês, com esse velho. Faz seu favor e lembra ele pro município. É onde é que ele tem que estar. Chegamos, pai. Que ouço? Sou eu, pai. Filho. Pai. É aqui que você vai me deixar? É aqui que você vai morrer agora. Desculpa. Por eu ter sido um fardo na sua vida, meu filho. Não, pai. Por que eu digo isso, pai? Que sim, foi um fardo também. Canestouro. Seja bem-vindo lá, que o senhor se sentirá em casa. Mas aqui não é minha casa. Pai, eu prometo que você me ouve esse próximo ano. Você traz uma foto, o sonho da sua mãe? Pra não lembrar como a gente era feliz. Não se preocupe, mas a gente vai cuidar do seu pai com muito carinho. Pode vir comigo, Lúcio? Eu não estou. Vem comigo. Não, não sei. Não é periguação de pão de nós. Me sinto tão mal, amigo. Eu devia ter dado mais atenção pro meu pai e ficado mais seco com ele, enquanto ele era vivo. Eu não devia ter botado ele no asilo, amigo. Eu não vou ter dado mais atenção pro meu pai. Já fez o que tem que ser feito, amor? Escuta bem, Marta. Te amo, mas... Por que eu vou abandonar meu pai? Ele me tirou sozinho depois que minha mãe morreu e... Tudo que eu tenho hoje... Tudo que eu sou... É por causa dele. Posso morrer de amor, mas... Nunca de gratidão. Pai, cuidado, Senhor. A gente vai... Vai ter uma nova casa... Uma nova vida... E... Quero o Senhor do meu lado. O Senhor lembra do meu nome todo menos. Fui... 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 Fui...